Hey galera, no vídeo de hoje eu estou aqui no Roblox e hoje eu vou ensinar a vocês a como ganhar Robux grátis Sim, vocês vão ter a meta do vídeo passado, então eu vim fazer mais uma vez para vocês Eu sei que vocês amam essas ideias de como ganhar Robux grátis, então pessoal já deixa seu like aí, tá bom? E se vocês estão gostando do vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal Para participar do sorteio de mil Robux do canal, sim, é só se inscrever, já tá no sorteio E pessoal, também me siga lá no Roblox para eu bater 10 mil seguidores, falta muito pouquinho, então já me segue lá pessoal E é isso, antes de a gente comentar, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pronto para nenhum vídeo novo Me siga no Instagram, no Roblox e entra no meu grupo do Roblox, o link vai estar tudo na descrição do vídeo E é isso, beijos, bora lá para o vídeo Você vai entrar na sua Play Store e vai pesquisar Robux grátis Aqui vai aparecer vários books grátis, tipo, vários mesmo, tem muitos, né? Aqui, e vocês vão procurar por esse aqui, ó Gente, para vocês não procurarem, o link vai estar na descrição, tá bom? Passei mais fácil para vocês E vai ser esse aqui, Ice Cream Screeze Free Robux Roblox My Dare O link vai estar na descrição, como eu já disse, passei mais fácil para vocês baixarem Ele é um jogo super legal, gente, quando vocês baixarem, vocês apertam aqui em jogar Ele é um jogo super seguro, super legal Eu já fiz vários vídeos aqui no canal com esses aplicativos super legais Que você se diverte jogando e ganhar Robux Agora, nessa parte aqui, como vocês sabem, aparece muito comercial aqui, né? Nesses jogos Então, você vai Vai aqui em cima E desliga o seu Wi-Fi Porque assim não vai ficar aparecendo comercial e comercial e comercial, entendeu? Depois que você desligou a sua internet Aí você vai aqui e aperta em Cream Como eu já testei esse jogo para ver se ganha Robux mesmo Então, eu já estou aqui um pouco mais evoluída aqui nos sorvetes Você aperta aqui em Cream E o primeiro sorvete que você vai fazer vai ser, tipo, muito fácil Mas aí os outros vai ser bem difícil Ó, deixa eu mostrar aqui o que eu estou fazendo Aí vem esse aqui, duas desse E termina com esse aqui O sorvete pode ser difícil aqui na tela Mas depois, como você vai fazer, vai ficar com a forma do de estar ali E se não aparecer nenhum animal ali para pegar o sorvete Aí você vai ter que refazê-lo, ok? Vocês, eu vou ensinar uma forma para vocês conseguirem mais pontos Vocês podem vir aqui nessa roleta Para ativar aqui na internet Já vai aparecer aqui essa roleta para vocês e tudo mais Então, nessa roleta aqui vocês podem rodar até 5 vezes a cada 30 minutos Para vocês ganharem mais Rubis E aqui, vocês vão trocar os Rubis pelos Robux Apertando aqui em Trade Como eu já ensinei para vocês várias vezes nos outros vídeos E eu não vou dar muito spoiler aqui para vocês, né? De como é Assistam os outros vídeos, gente Tem muitas vezes aqui no canal de como ganhar Robux grátis Já funcionou para várias pessoas Inclusive, se funcionar para vocês, comentem embaixo Que eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário Então, ok Aqui vocês vão aqui em E-Draw E aí vocês precisam 750 Rubis Para conseguirem transferir os Robux Para a conta de vocês Girando a roleta Jogando bastante Eu consigo mais jogando a roleta, gente Mas vocês podem conseguir também jogando bastante esse jogo, ok? Então, pessoal Depois que vocês fizerem tudo aquilo Os Robux vão cair na conta de vocês Daqui umas 24 horas ou 48 horas Depende, tá? Se vocês estiverem Transferindo os Robux Sábado e domingo Eles não transferem para a conta Eles só transferem em dia de semana Então, aguardem, tá? Pessoal Não se esqueçam Que aqui no canal tem uma série Vou deixar o link aqui Aqui nos cards para vocês Então é isso Pessoal Me sigam aqui no Roblox Se vocês quiserem jogar comigo É muito simples E outra coisa Entre no meu grupo de Roblox Se vocês quiserem participar Do sorteio de Robux do canal Sim, pessoal Tem vários sorteios de Robux Inclusive, eu faço muitos sorteios de Robux em live E assim, sabe? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Compartilha o canal Para chegarmos a 200 mil inscritos E é isso Beijos Bye Tchau 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 Tchau